Olá, aqui é a Mami Chef e no vídeo de hoje nós vamos aprender uma receitinha deliciosa mais uma combinação perfeita e a combinação de hoje é melancia com maracujá Segue o vídeo Bem meus amores, na nossa combinação de hoje eu vou estar usando aproximadamente 300 gramas de melancia e um maracujá, eu vou estar fazendo para 3 pessoas, mas se você quiser fazer para mais pessoas vocês podem estar usando 2 maracujá e meia melancia, dá bastante suco como você já deve ter ouvido falar, o maracujá é bom para aliviar o estresse, acalmar os nervos Além de ser uma receitinha assim, deliciosa, o suco ele é divino, nós fazendo as combinações perfeitas Então o nosso primeiro passo é cortarmos o maracujá e batermos ele, primeiramente só o maracujá Vamos colocar o maracujá com a semente no liquidificador e vamos bater, aqui eu vou bater ele com um pouquinho de água, porque a gente não precisa colocar muita água não, porque a melancia já tem bastante água né? A água eu vou estar colocando aqui só para bater, aqui eu tenho 150 ml de água, eu vou estar usando a metade para bater o maracujá e depois a outra metade só para auxiliar na melancia ali para bater ela também Aqui ó, tirei só um pouquinho E agora eu vou bater aproximadamente um minutinho Pronto, já bateu Agora nós vamos coar o maracujá Pronto, meus amores, eu vou voltar com o maracujá para o liquidificador E vou tampar e reservar Agora nós vamos pegar a melancia O que a gente vai fazer aqui ó, nós vamos tirar a melancia Vou abrir ela aqui ó E vou tirar a semente dela Já vou tirar cortando os pedacinhos e tirando a semente para a gente colocar no liquidificador Aqui ó, você pode ir cortando os pedaços dela Essa aqui ó, está com pouca semente, está vendo? Por enquanto não tem semente, ó Apareceu uma Vou tirar aqui E vamos fazer isso até tirar ela todinha Já tirei a semente Agora nós vamos colocar junto com o maracujá E bater A melancia em si, meus amores, ela já tem bastante água Opa Então, você vai ver Se a sua der bastante água, você precisa de colocar Agora se você ver que é necessário Você acrescenta Mais uma xícara ou duas mais ou menos de água Aqui eu vou colocar Esse tiquinho de água Né? Mais ou menos Uma cem gramas E... Cem gramas não, né gente? Ah, mamia não Cem miel Eita, mamia E vamos ver Se precisar eu coloco mais água Bater mais ou menos um minutinho Pronto Não precisou de eu colocar mais água não Está vendo? Olha A melancia tem água demais Aqui o nosso suco está pronto Meus amores Eu não recomendo colocar açúcar Se você quer um suco bem natural Agora se Você não está acostumado De tomar açúcar sem açúcar Você coloca uma meia xicrinha Mas a fruta em si Ela já tem o doce Olha que lindo que ele fica Agora é só experimentar Se você quiser estar colocando também Uns três cubinhos de gelo Quatro Para o seu suco ficar mais geladinho Também pode Mas como Hoje não está muito quente Eu fiz ele assim mais natural Só a fruta gelada Olha a gente experimentar Vamos ver como é que ficou essa delícia Gente Que combinação Que combinação perfeita Super docinho Não coloquei açúcar Super natural Gostoso Tudo de bom Te recomendo Então ó Beijo doce E até o próximo vídeo